Se você precisa diminuir o tamanho de um documento em PDF, neste vídeo eu te mostro a melhor ferramenta para comprimir, que diminui de verdade o tamanho do PDF com ganhos reais de até 60% na hora da compressão. Então acompanhe o vídeo até o final e veja como é fácil comprimir o tamanho de um documento em PDF. Vamos lá pessoal, e para comprimir o tamanho de um PDF vamos utilizar um programa chamado JT Otimizador de PDF. É um programa desenvolvido pelo Tribunal de Trabalho, que além de diminuir o tamanho de documento em PDF, você também pode juntar documentos, otimizar PDF em lote, que seria vários documentos de uma só vez, assinar documentos, validar um documento já assinado, gerar a página e extrair páginas. E para diminuir o tamanho do PDF, vamos em Otimizar PDF. Ao abrir o programa nesta tela, informe o caminho onde o PDF está localizado. E em seguida vamos escolher o local onde salvará o arquivo após a compressão. Em Nível de Compactação, mude para a opção Extrema, e em seguida em Finalidade de Conversão, altere de PJE para não dividir. Agora basta clicar em Converter para dar o início à conversão. Vamos comparar o quanto ele vai diminuir do tamanho original do arquivo. Terminou pessoal, e tivemos um resultado de compactação de 64% do tamanho original, o que fez com que o arquivo de quase 3 MB diminuísse para quase 1 MB, deixando o arquivo duas vezes mais leve do que o arquivo original. E como vocês podem ver, não há diferença na qualidade do arquivo. Ou seja, não perdeu qualidade alguma. Então, este é o programa que eu recomendo para diminuir e comprimir arquivos PDF. Além disso, como eu citei anteriormente, ele tem diversas ferramentas, além de ser um programa leve e confiável. O link deste programa eu vou estar deixando fixado no primeiro comentário do vídeo. Eu espero ter te ajudado. Inscreva-se no nosso canal para novas dicas e soluções. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza